Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Leila Mata, sou aqui do canal Vitringo, Tricô e Crochê. Hoje, nós iremos aprender o mingo tapete retangular. Os materiais que nós iremos usar, eu vou usar, são duas cores de barbante, você escolhe a cor de sua preferência. Eu vou estar usando aqui da marca Soberano, o Cru, e fazendo um barradinho no nosso tapete com esse multicolor aqui Eco Brasil, que é um tom mesclado de azul com rosa. Vou estar usando também a agulha número 4 e uma tesoura para remate. Os fios de barbante que eu estou utilizando é o fio 8, tanto o cru quanto o mesclado. Você pode usar o fio 6 também. Ele vai ficar um pouquinho menor seu tapete, mas simplesmente você pode usar o fio 6. Esse tapete é muito fácil, rápido, e você vai gostar muito de fazer ele. Então, pega o seu material e vem projetar comigo. Vamos à nossa videoaula? Prontinho, meus amores! Vamos crochetar? Vamos fazer um cordão de correntinhas com 64 correntinhas. Lembrando que você não faça as correntinhas nem muito folgadas e nem muito apertadas, ok? Feito 64 correntinhas, laça a sua agulha, conte um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, introduza e faça um ponto alto. Duas correntinhas, pula duas, e na terceira, faça um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pula duas, na terceira, faça um ponto alto. Você vai fazer isso por toda a extensão da sua correntinha, ficando com um total de 20 quadradinhos assim, ok? Vamos lá? Feito as 60 e feito suas correntinhas, se você fez certinho, a contagem certinha, aí você tem, e feito assim, não pulado nenhum, feito certinho, você vai ficar com 20 quadradinhos certinhos, ok? Então, agora, você vai fazer o que? Vai repetir essa carreira aqui. Você vai subir três correntinhas, vai virar o seu trabalho, né? Jogar pra cá, vai fazer mais duas correntinhas, e no ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas, e no ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E assim, nós vamos fazer essa carreira idêntica à carreira anterior. Vou fazer a minha, e volto com vocês. Terminado esta carreira, agora, nós iremos subir três correntinhas, mais duas, e um ponto alto no próximo. Mais duas correntinhas, e um ponto alto no próximo. Aí, agora, você vai fechar esse quadradinho aqui. Vai colocar dois pontos altos dentro dele, e no próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. Ficando assim, certo? Agora, você vai fazer duas correntinhas, vai para o próximo, e vai ficar uma grade assim, ok? Aí, agora, os próximos três quadradinhos à frente, ó, esse, esse, e esse, será preenchido. Como? Do mesmo jeito que preenchemos esse aqui. Então, vamos lá? Aqui, eu coloco dois pontos altos. No próximo, eu coloco um ponto alto aqui. Preenchi um quadradinho. Vou preencher o outro segundo. Dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Preenchi o segundo quadradinho. Vou preencher agora o terceiro. Um ponto alto, dois pontos altos, e um ponto alto em cima do ponto alto. Opa! Preenchemos, então, os três quadradinhos. Certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Duas correntinhas, e um quadradinho vazio. Preenchemos três, não foi? Agora, nós vamos preencher quatro. Três aqui, um vazio. Agora, nos próximos quatro da frente, nós vamos preencher. Do mesmo jeito que preenchemos aqueles três. Dois pontos altos aqui no espaço, um ponto alto no ponto alto. Preenchemos um. Vamos para o segundo. Um ponto alto, dois pontos altos, e um ponto alto sobre o ponto alto. Preenchemos dois. Preenchemos três, certo? Vamos para o quarto. Um ponto alto, outro ponto alto, e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, nós estamos preenchendo... Opa! Agora, nós preenchemos quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Agora, você faça duas correntinhas, e vá para o próximo ponto alto. Fazendo, assim, um quadradinho vazio. Um ponto grade aberto, certo? Aí, agora, você faça duas correntinhas. Um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Opa, não. Errei. Desculpa, meninas. Você fez aqui, agora, o quadradinho vazio. Agora, nós vamos repetir isso aqui, ó. Fizemos três aqui, né? Então, agora, nós vamos fazer mais três quadradinhos preenchidos. Vamos lá? Preenchemos aqui os nossos três quadradinhos, certo? Aí, agora, você faça duas correntinhas e um quadradinho vazio. E o próximo, dois próximos, o próximo agora, nós iremos fazer cheinho. Dois pontos altos, e um ponto alto sobre o ponto alto. E aqui, na lateral, nós iremos fazer esses dois vazios. Essa lateral... Calma aí, deixa eu acabar aqui, eu já explico direitinho pra vocês. Um, dois, aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três, na terceira, faço meu ponto alto. Sempre a conta direitinho, assim, pra sua lateral ficar retinha, tá bom? Ó, então, nós ficamos assim. Essa lateral vazia aqui, e essa lateral vazia aqui, ela vai ser assim até o final do tapete, tá bom? Então, esse ponto aqui cheio, e esse outro aqui cheio, os dois pontinhos cheios aqui, ele será dessa mesma maneira até o final do tapete, tá bom? Aqui, só aqui, nesses quadradinhos que nós teremos modificações. Aí, agora, nós vamos iniciar a nossa carreira. Você vai fazer três correntinhas, mais duas, e um ponto alto em cima deste ponto alto. Lembrando que esses dois primeiros aqui em grade, eles ficarão assim até o final do nosso tapete, tá? E, consequentemente, esse quadradinho preenchido aqui também, ficará até o final do nosso tapete. Então, vamos fazer ele, ponto alto sobre cada ponto alto. Tá ficando assim, com um total de quatro pontos altos, tá bom? Aí, agora, você vai fazer o quê? Até chegar aqui, nesse próximo aqui, que ele vai ser preenchido também, ponto alto sobre ponto alto, você vai fazer todinho de carreira de grade. Tendo cuidado pra não pular nenhuma grade, ó. Duas correntinhas, né? Aí, aqui, eu fiz um primeiro ponto alto. Aí, aqui, eu faço duas correntinhas, vou pular um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Assim, vai ficar certinho, tá? Grade sobre grade, sem uma tá mais torta que a outra. Ó, uma, duas, na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas, uma, duas, no terceiro, viu? Deu certinho, ó. Um ponto alto, tá bom? Duas correntinhas, e no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, né? No terceiro, não, você pulou aqui, né? Foi no primeiro, quer dizer, desculpa. Aí, aqui, sim, você vai no terceiro e faz dois, um ponto alto. Aí, duas correntinhas. Um, dois, vai no terceiro e faz um ponto alto. Tá dando certinho, vocês estão vendo? Ó, um, dois, e no terceiro, um ponto alto. Este tapete, ele não tem dificuldade, porque ele vai ser bem repetitivo. Então, só ter cuidado na contagem, tá? Pra você não errar as contagens, pra ele não ficar com o desenho errado. Ó, tá vendo? Duas correntinhas. Aí, você conta um, dois, vai no terceiro, um ponto alto. Vou terminar as carreiras junto com vocês, pra não restar dúvida. Uma, duas, vai na terceira, um ponto alto. Aí, duas correntinhas. Uma, duas, na terceira, um ponto alto. Estamos já chegando no final. Aí, ó, aqui, duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, prendo com um ponto alto. Aí, aqui, o que eu tenho que fazer? Igual eu fiz aqui essa outra ponta, como eu expliquei anteriormente pra vocês. Esse quadradinho sempre será preenchido. Então, você vai fazer os quatro pontos altos. E os quadradinhos vazios aqui da ponta, sempre serão vazios. Até o final do nosso tapete. Tá bom? Aí. Uma, duas, você vai na terceira, e um ponto alto. Sempre contando assim, porque assim o seu tapete não vai ficar torto. Faço agora três correntinhas. Mais duas. Vire o seu trabalho, e vamos trabalhar a próxima carreira. Aqui, como eu falei, as duas grades são grades normais. Duas correntinhas. E aqui, esses quatro, você vai preenchê-lo certinho. E aí, você vai pular. Fazer duas correntinhas, vai para o próximo ponto, e vai fazer um ponto alto. Tá ok? Esses próximos três quadradinhos, um, dois, três, eles serão preenchidos. Daquela mesma maneira que eu já expliquei pra vocês. No espaço, é dois pontos altos, e um ponto alto sobre ponto alto. Tá ok? Vamos fazer esses três aqui, ó. Do mesmo jeito que fizemos na carreira, nessa carreira aqui, ó. Os três quadradinhos preenchidos. Dois pontos altos, um ponto alto. Nunca colocar menos ou a mais aqui, porque senão você vai se perder e vai dar errado o seu trabalho, tá bom? Uma, duas. Sempre contando, que contando você até pega mais prática no crochê. Um ponto alto. Opa! E um ponto alto, né? Aí, você vai fazer duas correntinhas. Vai para o próximo ponto alto, e vai fazer um ponto alto. E agora, você vai preencher os quatro quadradinhos. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui, nós fizemos os três iguais a esse. Agora, vamos fazer os quatro iguais a esse. Vou fazer aqui os meus quatro. O outro, mostrando pra vocês como que está ficando. Fizemos aqui os quatro quadradinhos preenchidos. Um, dois, três, quatro. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Duas correntes. Vou dar o meu próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. E nesses três quadradinhos que estão aqui, os próximos, nós vamos preencher ele igual preenchemos aqui. Do mesmo jeito que preenchemos quatro. Agora, nós vamos preencher esse, sendo que esse, agora, são apenas três. Aí, é dois pontos altos, né? Um ponto alto sobre o ponto alto. E no espaço vazio, lembrando que é ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? No espaço vazio, quer dizer, ponto alto sobre ponto alto, não. Dois pontos. E no espacinho, e no ponto alto ali, um ponto alto. Aí, sim, ponto alto sobre ponto alto. Já estou terminando aqui o meu terceiro quadradinho, juntamente com vocês. Cheguei aqui, terminei o meu terceiro quadradinho. Qual que é a repetição que eu já falei pra vocês? Duas correntinhas. E aqui, nesse quadradinho, quadradinho que está preenchido, ele será preenchido até o final do nosso trabalho. Então, aqui nós não temos dificuldade, tá bom? Opa! Aí, aqui na carreira, nesses dois aqui que estão abertos, vai continuar também, assim, até o final. Lembrando, ó, fiz duas correntinhas, aí eu venho aqui embaixo, ó, e vou contar. Uma, duas, na terceira, coloco meu ponto alto, certo? Olha como está ficando o nosso tapete. Este tapete aqui tem possibilidade pra você crescer ele e fazer uma passadeira, tá bom? Olha só que coisa linda que vai ficar. Aí, agora, tá vendo essa carreira que nós fizemos aqui, essa última carreira? Você vai repetir ela por mais duas vezes. Vai fazer outra carreira igual, e a próxima também igual. Ou seja, nós iremos ficar com um total aqui de três carreiras contando com essa, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas e volto com vocês, tá bom? Ah, linda, eu tô com, fiquei com uma dúvida. É só você repetir. Onde tem ponto alto é ponto alto, onde tem correntinha é correntinha. Por mais duas vezes, ok? Então, vamos lá? Terminei aqui as minhas três carreiras iguais, né? Nós fizemos uma junto e fizemos mais duas, certo? Agora, o que você vai fazer? Esta carreira aqui, você vai repetir ela aqui, ó. Tá vendo essa aqui de grade aqui embaixo? Essa, quem separa aqui esse desenho desse, então, você vai repetir ela. Aí, como você vai repetir, lembrando que a lateral nunca vai mudar. Então, aqui são duas grades. Eu vou fazer subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho e fazer essas duas grades aqui. Um ponto alto aqui nesse ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. Aqui também, nessa lateral, eu falei que sempre será ponto fechado, né? O ponto grade fechadinho. Então, aqui nós vamos fazer esses quatro pontos altos. Três, quatro. Aí, duas correntinhas e vamos fazer a nossa carreira de ponto grade, né? Lembrando que é o mesmo jeito, pra não perder a contagem e não errar no seu trabalho. Fez aqui certinho aqui, por isso, você não pode ter errado aqui, né? Não pode ter errado na primeira aqui, porque depois você fez igual, né? Porque senão vai dar erro aqui em cima, tá? Aí, você fez, aí você faz agora duas correntinhas. Pula dois pontos, vai no terceiro, faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos, vai no terceiro, coloca um ponto alto. De novo, duas correntinhas, vai no terceiro e coloca um ponto alto. Agora, aqui nós chegamos no espaço que está aberto. É duas correntinhas, vai no próximo primeiro ponto aqui e um ponto alto. Aí, você faz duas correntinhas, pula um, dois, vai no terceiro, um ponto alto. Aí, sempre dá uma olhadinha, vê se tá retinho, tá bom? Aí, duas correntinhas, pula um, dois, vai no terceiro ponto alto. De novo, duas correntinhas, vai no terceiro, um ponto alto. Sempre dá certinho, duas correntinhas, vai no terceiro, um ponto alto. Sempre dá certinho, se você fizer a contagem certinha, dá certinho. Se alguma carreira você fizer e não der, você volta desmanchando. Dá uma olhadinha antes, vê se consegue detectar o erro, pra não desmanchar mais ou menos, tá bom? E vai fazendo. Ó, cheguei aqui. Vou pular dois, vou no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e um ponto alto. Duas correntinhas, vou no terceiro e um ponto alto. Deu certinho, tá vendo? Bate certinho. Aí, aqui, chegamos aqui nesse final, que é idêntico, né? Então, aqui, nós vamos colocar a grade, e vamos preencher esses quatro pontos altos aqui. Um, opa, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, ok? Aí, você vai fazer duas correntinhas. No próximo ponto alto, você vai colocar um ponto alto. Duas correntinhas. Aí, você vai na terceira correntinha, ou de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Um, dois, três. Vai dar na mesma correntinha, tá? Se você subir os cinco correntinhas, vai dar na mesma. Que é bem a divisão. Encerramos aqui essa carreira. Agora, esse tapete é desse jeito, tá bom? Essa parte aqui, ó. Sem contar essa aqui de baixo. Essa aqui. Essa, 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 essa. E essa, essas cinco carreiras, você vai repetir ela por mais seis vezes. Então, você vai ficar com um quadradinho assim preenchido por mais seis vezes. Agora, nessa próxima carreira, você vai repetir esse. Essa primeira carreira aqui. Aí, você vai fazer mais duas e vai repetir essa. Fez mais um, fez mais um motivo. Tá com dois. E assim, você vai fazer até completar sete motivos desses aqui, ó. Contando com esse, tá? Não tem segredo, meus amores. O que nós fizemos aqui, você vai repetir daqui até aqui. Ok? Essas cinco carreiras aqui. Ela será repetida. Até você ter sete motivos desse aqui. Tá? Fizemos um, falta mais seis. Ok? Vou fazer aqui o meu e volto com vocês. Se você não conseguiu entender e tem alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo e faça. O importante é não existir, tá bom? E se tiver uma dúvida maior, pode deixar no comentário que a gente resolve. Ok? Vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Olá, meninas. Voltei aqui. Já fiz os meus sete motivos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repetindo, como eu falei pra vocês, vão repetir sempre isso. As cinco carreiras, né? As três aqui com ponto fechado e essas duas aqui. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos levantar cinco correntinhas. Três equivale a um ponto e duas equivale ao espaço. Três, quatro, cinco. Vamos aqui no ponto alto e vamos fazer um ponto alto, mais duas correntinhas. E esses quatro pontos altos aqui, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aí, você faça duas correntinhas, ok? Feita as duas correntinhas, faça um ponto alto no próximo ponto alto. E os próximos três quadradinhos, que estão vazios aqui, nós iremos preencher eles com ponto alto, como fizemos em carreiras anteriores. Então, no espaço, você coloca dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto, tá bom? Faça um, dois, três, e eu volto aqui com vocês, com o meu feito. Feito aqui os três quadradinhos preenchidos, vamos fazer agora duas correntinhas, um ponto alto no próximo. E agora, nós iremos fazer os quatro quadradinhos seguintes. Vamos preencher eles com ponto alto, como nós preenchemos em carreiras anteriores, tá? Aonde tem duas correntinhas, são dois pontos altos. E aonde tem ponto alto, é ponto alto. Ok? Falta só um quadradinho. Prontinho. Terminei aqui os quatro quadradinhos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Um ponto alto no ponto alto seguinte. E esses três quadradinhos aqui, nós iremos preencher eles com pontos altos, ok? Vamos fazer. Do mesmo modo que fizemos em carreiras anteriores. Pronto. Ó, prontinho. Agora, você faça duas correntinhas. Preenche agora esses quatro pontos altos aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Opa. Duas correntinhas. E aqui na terceira correntinha, nós vamos colocar um ponto alto. Ok? Agora, nós iremos finalizar essa parte crua. Fazendo da seguinte maneira. Vira o seu trabalho. E agora, você vai fazer comigo duas carreiras de ponto grade. Suba três correntinhas, mais duas, que equivale ao espaço. E é totalmente de ponto grade, tá bom? Duas carreiras de ponto grade. Da mesma maneira que nós fizemos aqui no comecinho. Essas duas carreiras aqui, a de ponto grade, nós vamos fazer agora aqui, ó. Tá bom? Sempre contando. A grava tem que tá retinha com cada pontinho, tá? Não pode tá afastado. Então, é. Aí, duas correntinhas. Aí, aqui, você, no primeiro ponto aqui dos quatro, você vai colocar um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, aí, você vai pular os dois. No próximo ponto, você vai colocar um ponto. Aí, duas correntinhas. No próximo ponto, você vai colocar um ponto. Aí, chegamos aqui naqueles quadradinhos preenchidos, certo? Aí, você vai fazer duas correntinhas. E vai fazer da seguinte maneira. Sempre vai pular dois. No terceiro, você vai lá. Certo? Aí, você olha, vê se ele tá retinho aqui. Se você não tiver retinho, você tem que voltar e desmanchar. Porque a contagem sua foi feita errada. Tá bom? Então, ó. Não tem segredos aqui nesta carreira e nem na próxima, tá bom? Sempre seguindo assim, ó. Nós chegamos aqui onde tem quatro, ó. Então, nós vamos lá fazer. Aí, você faça duas correntinhas. Pula dois. E faça dois. Então, você vai fazer essa carreira. Vai terminar essa carreira. A próxima vai ser mais fácil ainda. Porque é ponto alto em cima de ponto alto. E duas correntinhas. Vai cortar o seu fio. Vai escolher o fio da sua cor preferida aí. Pra nós fazermos o bico. Que é muito fácil e rápido também. Tá bom? Arremate o fio. E voltamos já. Voltei aqui, meninas. Só relembrando. Eu vou estar usando aqui o barbante da Soberano. O Eco Brasil. Neste tom aqui. Que ele é um azul com rosa. Tá bom? Ele... A cor... Deixa eu ver aqui a numeração da cor dele. É o 32 Mix 7. Tá bom? Se vocês gostarem dele. Vocês vêm ter contato aí com a Soberana. Que vocês vão encontrar um lugar mais próximo de vocês para comprar. Tá bom? Ou comprar via internet. Então, vamos lá. Você vai pegar um dos quatro cantos do seu barbante. Do seu tapete. Agora, que você fez. Já fiz aqui a minha laçada aqui na minha agulha. Tá? Aqui, você vai colocar um ponto baixo. E aqui nesse cantinho. Você pode prender com ponto baixo. Subir duas correntinhas. Amarrar. Colocar. Subir três correntinhas. Ou fazer dessa maneira que eu faço. Tá bom? Aí, você vai colocar... Três pontos altos. Ficando assim, certo? No mesmo local, sem correntinha alguma, você vai colocar mais três pontos altos. Dois... E três. Feito os seis pontos altos, ó. Uma, duas, três. Fizemos três. Mais três. Aí, agora, você vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai pular dois espacinhos. E aqui dentro, nós iremos colocar dois pontos altos. Dois pontos baixos, desculpem. Dois pontos baixos. O próximo, você vai colocar um ponto baixo. Nós iremos ficar com um total de doze pontos baixos. Então, aqui, nós temos dois, três. Aqui. Quatro. Cinco. Aqui dentro. Aqui no pontinho alto. Seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Certo? Agora, você vai fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vai pular dois espaços. E vai colocar no terceiro espaço seis pontos altos. Feito aqui os meus seis pontos altos, que nós iremos fazer agora. Seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pular dois espaços. Vim aqui no terceiro. E vamos repetir o que fizemos aqui. Colocar doze pontos baixos. Aí, eu coloco aqui dois. Aí, no ponto alto, três, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ok? Agora, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ao invés de nós pularmos apenas dois espaços, nós vamos pular três aqui. Pra dar certinho a nossa conta, tá bom? Porque senão, não vai dar. Ó, pulamos esses três aqui. Aí, aqui, a gente vai colocar seis pontos altos. Uma, duas, três. Já aproveita e já vai cobrir isso aqui, tá? Quatro. Quatro. Cinco. Feito aqui os meus seis pontos altos, faço agora seis correntinhas. Agora, nós iremos trabalhar já na lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, nesse próximo aqui já, ó, tá vendo? Próximo quadradinho, você já vai colocar dois pontos baixos. Uma. Duas. Aí, aqui na lateral, a gente não vai colocar aqui em cima do ponto alto, ok? Na lateral, nós vamos fazer assim. Dois pontos altos em cada um. Ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito isso, levante mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, você vai pular três espacinhos. E no quarto, você vai colocar os seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vai pular os três, vai vir no quarto e vai fazer daquela mesma maneira. Dois pontos baixos em cada quadradinho. Dois, até completar os doze. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ok? Agora, novamente, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pule um, dois, três. Vá no quarto e coloque seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo? Novamente, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pule três, vá no quarto e coloque doze pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já chegamos aqui na outra ponta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, nesse primeiro quadradinho, iremos colocar seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem, ok? Agora, essa, enfim, essa parte aqui, nós iremos fazer da mesma maneira que fizemos aqui. Tá bom? Do mesmo jeito. Aqui, nessa primeira parte aqui, ó. Só que você vai fazer assim, invertido. Aqui, nós pulamos três, não foi? Aí, você pula dois aqui. Como você pulou aqui no começo. Como se estivesse começando daqui. Seis, aí, pulou dois. Fez dois daquele jeito lá que eu falei pra vocês, tá? Aí, no final lá, você pula três. Aqui, o final daqui vai ficar diferente, e o final de lá vai ficar diferente. Tá bom? Ó, vou começar aqui com vocês. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, você fez os seis. Aí, você vai fazer aqui assim. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai pular dois. Vai no terceiro. E vai fazer daquele jeito. Uma, duas. Aí, agora, nós estamos em cima. Então, três. Quatro. Cinco. Aí, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Agora, você faz seis correntinhas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pula dois. E no terceiro. Seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis correntinhas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pula dois. E vai repetir. Tá bom? Vai fazer aqui. Aí, vai ver que vai ficar... Não vai pular dois. Aqui, você vai pular três. E vai vir aqui. Tá bom? Vou fazer aqui o meu. Aí, a lateral. A lateral desse lado aqui. Né? Essa lateral aqui. Deixa eu arrumar aqui a câmera pra vocês verem melhor. Essa lateral aqui. Você vai fazer igual você fez essa aqui. Do mesmo jeito. Tá bom? Igual nós fizemos aqui. Você vai fazer do outro lado. Já tô terminando aqui essa outra ponta. Tá? Aí, você vai repetir o que você fez aqui. E você vai repetir do outro lado. Chegando aqui, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo. E eu volto com vocês. Olha só. Eu voltei com vocês aqui. Pra não restar dúvida. Tá? E a gente fazer certinho. Pra chegar lá no final. Você não ter dificuldade pra fazer. Tá bom? Só o comecinho aqui que eu quero fazer com vocês. Lembra como nós começamos aqui, né? Fizemos seis. E já no seguinte, fizemos dois em dois. Certo? Então, aqui você vai fazer. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já vai vir aqui. Quer dizer. Nesse seguinte aqui, ó. Do ladinho aqui dele. Você já vai colocar dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois. Aí, você vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Seis correntinhas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Você vai pular três quadradinhos aqui. E no quarto, você vai colocar os seis pontos altos. Essa é a sequência, tá bom? Eu só queria voltar aqui com vocês o comecinho aqui, pra vocês não ter dúvida e fazer certinho. Tá ok? Então, vamos lá? Já voltamos. Terminamos aqui a nossa carreira, tá? Vim com vocês pra fecharmos juntos aqui. Se você subiu com três correntinhas, na terceira correntinha. Se você subiu um ponto baixo com duas correntinhas, na segunda correntinha. Ok? Aí, agora, você vai subir três correntinhas. Vai fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Ficamos aqui com um total de três pontos altos. Agora, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E os três pontos altos que estão faltando, você vai fazer ele. Uma, duas, três. Ficando assim. Você vai fazer agora seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, nós tínhamos doze pontos baixos, né? Agora, nós vamos fazer dez. Por quê? Nós vamos pular o primeiro e vamos pular o último. Vamos no segundo e vamos fazer um ponto baixo. Aí, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Certo? Pulei o primeiro e pulei o último. Faça seis correntinhas. Seis correntinhas. Laça a sua agulha. Chegamos aqui nos seis pontos. Vamos fazer novamente. Três pontos. Um. Dois. Dois. Três. Fez com os três pontos, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. E fazer os próximos três que estão faltando. Um. Dois. Três. Três. Agora, aqui não é como se nós estivéssemos abrindo o leque. Certo? Então, isso aqui, ó. Que nós fizemos aqui, você vai fazer por toda a carreira. Tá? Aonde tem os seis pontos, você vai fazer três de um lado, quatro correntinhas e três do outro. E aonde nós tínhamos doze pontos baixos, nós vamos fazer dez. Vamos pular o primeiro e vamos pular o último. E aonde tínhamos seis correntinhas, vamos continuar com as seis correntinhas, ok? Vamos fazer isso por toda a nossa volta e já voltamos. Agora, nós encerramos aqui a nossa carreira. Fechamos ela com ponto baixíssimo. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vai fazer os dois próximos que estão à nossa frente. Um. Dois. Ficando assim com três pontos altos novamente. Agora, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai prender bem aqui neste meio com um ponto baixo. E, novamente, vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vai fazer os três pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Feito isso, você vai fazer seis correntinhas novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, nós tínhamos doze, ficamos com dez. Agora, nós vamos ficar com oito. Você vai pular o primeiro e vai pular o último. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Certo? Faça, novamente, seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Lace a sua agulha. Faça os três pontos altos. Uma. Duas. Três. Faça quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prenda aqui nessas quatro correntinhas, no meio, com um ponto baixo. Suba, novamente, quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E faça, novamente, os três pontos altos. Um. Dois. Três. Opa. Três. Ou, então, meus amores, essa será a sequência da nossa carreira. Agora, a diferença que nós temos aqui, né? Que aqui vai ser quatro correntinhas, e você vai prender no meio com um ponto baixo, vai fazer mais quatro correntinhas, e vai fazer os três pontos altos. Então, o celular aqui vai ficar assim. E aqui no meio, onde nós tínhamos doze, ficamos com dez, agora nós vamos ficar com oito. E as seis correntinhas continuam a mesma coisa, ok? Faça isso por toda a sua carreira, e já voltamos para dar sequência à próxima carreira. Voltei, já encerrei aqui a minha carreira. Agora, vamos continuar com a continuidade. Suba, agora, três correntinhas. Faça os dois pontos altos. Ficando assim com três pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora, nessa aqui, você vai colocar um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro. Vá no próximo arquinho, e prenda com um ponto baixo. Suba quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E faça os três pontos altos. Faça agora seis correntinhas. Aí, agora, nós tínhamos doze, dez, oito. Agora, teremos seis. Pula o primeiro e pula a última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Faça agora os três pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prenda com um ponto baixo nessa primeira argola. Uma, duas, três, quatro. Prenda com um ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. E suba os três pontos altos. Um, dois, três. Ok? Essa será a sequência da nossa carreira agora. Certo? Lembrando, nós tínhamos um arquinho, ficamos com dois. Agora, estamos com três. Certo? E tínhamos doze, ficamos com dez, oito. E agora, estamos com seis. E ainda, por enquanto, as correntinhas continuam seis correntinhas. No meu ponto, não está franzindo nem nada. Tá bom? Tá perfeito. Eu sento no tapete, ele fica perfeitinho. Não tá embabadando, tá certinho. Se no seu ponto, você estiver ficando apertado, ele estiver franzindo, você aumenta uma a duas correntinhas, ok? Aonde temos seis, faça sete ou oito, tá? Mas, só se estiver franzindo, tá bom? Você pega ele, assenta o seu tapete na superfície plana, ou no chão mesmo, e veja como que ele está ficando. Vou terminar essa carreira e volto com vocês. Voltamos, já encerramos aqui a nossa carreira, né? Agora, você vai fazer, subir três correntinhas, faça os dois pontos altos seguintes. Faça quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Prenda na próxima argolinha com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Prenda na próxima argolinha com um ponto baixo. Prenda na próxima argolinha com um ponto baixo. Suba quatro correntinhas. E faça os três pontos altos. Seis correntinhas. Agora, nós tínhamos doze, ficamos com dez, ficamos com oito, agora estamos com seis, agora nós vamos ficar com quatro. Vamos pular novamente o primeiro e o último. Uma, duas, três, quatro. Faça agora seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faça os três pontos altos do próximo motivo. Um, dois, três, três. Faça quatro correntinhas. Dois, três, quatro. Prenda na próxima argola. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Prenda na próxima argola. Novamente, uma, duas, três, quatro. Prenda na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. E faça os três pontos altos. Um, dois, e três. Então, a nossa sequência dessa carreira será desta maneira, certo? O motivo será assim. Nós tínhamos uma argola, ficamos com duas, ficamos com três, agora estamos com quatro. As correntinhas aqui, se o seu ponto não estiver franzindo, continua seis correntinhas. Nós tínhamos doze, dez, oito, seis. Agora, estamos com quatro e repetimos aqui a mesma coisa que fizemos nesse. Vamos fazer isso por toda a nossa volta do nosso tapete e já voltamos. Voltamos aqui, meninas, agora com a nossa última carreira do nosso trabalho, onde nós vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer os dois pontos altos à nossa frente. Feito os dois pontos altos, faça quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai na próxima argola e prenda com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai para a próxima argola e prenda com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vá para a próxima argola e prenda com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vá para a próxima argola e prenda com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Faça os três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, como nós estamos aqui na última carreira, nós não iremos fazer seis correntinhas, e sim sete. A não ser que o seu ponto seja bem folgadinho, e se você aumentar uma correntinha, ele vai ficar embabadado. Então, você não aumente, continua com seis. No meu caso, eu vou aumentar. Três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Aí, você vai pular o primeiro e vai pular o último. Vai direto aqui no segundo. Dois pontos baixos. Um, dois. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltamos aqui pro nosso motivo, onde nós vamos fazer esses três pontos altos. Uma. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. E fazemos os três pontos altos, finalizando assim o nosso motivo. Então, meus amores, essa última carreira, ela vai ficar assim. Tá bom? Não tem segredo. Nós tínhamos um arco, ficamos com dois, ficamos com três, ficamos com quatro, e vamos sinalizar com cinco. Nós tínhamos doze pontos baixos, ficamos com dez, oito, seis, quatro, e vamos sinalizar com dois. Nós tivemos seis correntinhas por todas as carreiras. A última, nós iremos colocar sete correntinhas. Mas, lembrando, se o seu ponto é muito folgado, você faça apenas seis mesmo. Tá bom? Vou fazer toda essa minha carreira aqui, que não tem segredo nenhum, né? Se tiver alguma dificuldade, pode deixar aí no comentário, que assim que possível, eu ajudo vocês, tá ok? Vou finalizar essa minha carreira. Vou arrematar o meu fio, fazer o meu acabamento e me mostrar pra vocês como que ficou o nosso tapete. Prontinho, meninas, aqui como eu já prometido pra vocês, voltei aqui com o nosso tapete. Ele já está pronto, olha como que ele ficou lindo, né? E como eu já havia falado no começo, você pode aumentar ele e fazer uma linda passadeira. Ou uma passadeira pra cozinha, fazer um jogo de cozinha com dois desses pequenos, ou três, né? Ou uma passadeira de quarto com um metro, fazendo pra quarto, pra cada lado da cama de casal. Ou uma passadeira apenas para um parque de solteiro, de um lado da sua da cama. Ele ficou medindo 81 cm por 56 cm. O barbante cru, a cor central, nós usamos 250 gramas. E o barrado, nós usamos 184 gramas. Ficamos com o total deste barbante com 434 gramas. Se você quiser fazer ele de uma cor só, você vai conseguir fazer ele de uma cor só, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E que façam bastante desse tapetinho e vendam muito. E marca nas redes sociais ou envia foto pra mim por e-mail, tá bom? Eu vou gostar muito de conhecer a sua arte. E se também quiser conversar comigo, pode mandar um e-mail pra mim também, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Um grande beijo, um forte abraço. E por hoje é só. Até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus